Vamos, sei lá velho, ativar aqui o... Sei lá velho, o que eu gosto Vou fazer o que? Caramba Ganhamos Pera rapaz VEI Vamos, sei lá velho, ativar aqui o... Sei lá velho, o que eu gosto Não, deixa só esse... Não, deixa a gente estar aqui mesmo aqui Vamos se matar, vamos se matar aqui Vamos ver o que vai acontecer Ó, me matei rapaziada Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Deixa eu dar o like pro carinha aqui Deixa o like pro cara antes de eu morro Antes de eu morrer Sair da partida Ó, tô saindo aqui da partida aqui agora Vamos ver se detectou o hack galera Vamos ver se detectou o hack galera Ih, meu parceiro Já detectou o hack Não deixou nem eu botar meu nome na conta Meu parceiro Galera, o novo sistema da Garena Tá sensacional Tá, tá detectando automaticamente Até que enfim, né Graças, graças a Garena Conseguiu fazer um sistema anti-hack Que realmente funciona rapaziada Olha o hack, olha o hack Esse aí não é o hack, eu acho Mano, mas como que os caras já sabiam que eu ia pular ali? Não tem lógica É linha, né? Deu, deu, deu Caralho, velho, acelerador ruim, hein? Hahaha Olha o hack, olha o hack Olha o hack, mano Olha o hack, tropa Olha o hack, tropa Ah, meu Deus, cara Ah, meu Deus, terceiro, cara Olha o hack, maldito, mano Bora ver se eu pego o Messi com esses hacks Olha o hack, e mudo Olha a Hanna, mano Olha a Hanna muito gemada, cara Pra que usa hack, mano? Caralho, mano Ó, ó Ó a Hanna, ó Querendo fazer amizade, ó Querendo fazer amizade Por que que não fez amizade comigo, e mudo? Porque estão na live, mano Escaram aí Estão não, mano A Hanna é gemadona, hein? Será que tá achando que é eu, mané? Será? Eu acho que tá achando que é você, Odizão Sabe o que que tá na live, Odizão? Quando me matou, mandou emoji, Odizão Eu caído Os caras me mandando emoji Pô, mandou pra mim também, hein? Mandou pra mim, mano Sabe o que é isso? Foi o pai louco mesmo aí que matou nós, viu? É, pera aí Tô pensando que é... Ô, Anatech, Valesca, Hanna É squad feminino de hack, doido Ó, os caras se matando Oxi Ó, vai dar um boiá pro cara Vai devagarzinho, mano Por que que não deu boiá pro Et, né, mano? Caralho, rapaz Deram um boiá pro cara Deram pra nós, mano Eita Ó, esbagaçou Oxi O cara deixou Vocês sabem o que era o Weezão, será? Sei lá Carregadinho, carregadinho É, tá, por favor Primeira vez que eu vejo isso Ah, não, velho Demora muito, mano Olha o fanop tá luteando Tá fazendo o que esse fanop? Desgraçado Vão morrer pro telador Vem, cara Tem gelo aqui, tem... Não pega minhas coisas não Só pega o gelo Calma, calma Calma Tem que tirar o facão da mão Tem que tirar o facão da mão Calma Ó, ó Ó Tem que ser do ladinho Calma, tem que colar aqui, né Tem que ser colado com meu calcanhar, mano Meu calcanhar tem que ficar quase pra fora E roubaram minha coronha atrás aí, tá? Tô de olho, tá? Boa Boa, fanopo Agora falaram que é pra ficar aqui Uai Aí, aí, é isso mesmo Calma, calma Tem que ficar... Tô socando pro alto? É Fazer o quê? Ai, você quase foi Ó Caramba Ai, fanopo 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 Consegui, fanopo Pega, pega A lenda Pega a lenda, meu parceiro Parceiro Fanopo Vou morrer, fanopo Vou morrer, fanopo Vou morrer, fanopo Eu não tô vendo Eu não tô vendo mais, fanopo Eita Cala a boca Calma, eu sei que eu tô caindo Eu quero ver o mapa Eu quero ver o mapa Eu tô com medo de abrir o baraquero aqui da merda Calma Abre, abre, abre Deixa eu ver o mapa Calma Ah, vou morrer, cara Não tá abrindo, cara Ninguém me... Não, mas se você cair no chão, a gente consegue salvar Me, me salva, me salva Abri, abri, viado Abri Mano Caralho 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 Que isso, meu parceiro Meu parceiro Mano, mas isso tá diferente Mano, eu tô muito alto, meu parceiro Eu vou dar boiá aqui, fanopo Só no bigolão, meu parceiro Não, só vou ficar aqui, irmão Não vou fazer mais nada Eu vou ficar aqui agora A lenda Bota a lenda aí, ó Bota a lenda A lenda A lenda Eu sei mais buguezinho, viu Eu tô bugador Oi O fanop Rapaziada É o único jeito De se livrar dos hacks Que tá tendo Aí na partida, irmão Quem quiser pegar o mestrezinho, ó Tá aí A lenda Bugador É nóis Ó, tão atirando em mim Que isso? Não, tô... Ó, ó, escuta Escuta Onde eu tô passando Não tem inimigo Tem inimigo Tá trocando bala É dois squad Pode vir, pode vir, pode vir Que isso, mano? É hack É hack, fanop? Não, não Tô vendo a WM Boa Calma, fanop Calma, fanop Caralho Tava aí, meu Mano, 26 vivos, meu parceiro Ô, glória, senhor Ô, Jesus Vamos pegar nosso mestre, tropa Vamos 5 mil metros, mano De altura Eu tô com quanto agora? Eu tô com quanto agora? 649 Será que dá pra dar boiar, velho? Será que dá pra dar boiar? Ah, é 600 metros acima do bigolão Não, Ed 600 metros acima do bigolão Cê tá Ô, não O seu metro tá subindo Não tá descendo, não, mano Tá subindo, Vanope Tá subindo, Vanope Ô, o estelador da partida Deve tá maluca agora, Vanope Deve tá com ovo na mão, meu parceiro Ô, eu falo, vai ver Eu tô mais alto do que o avião, meu parceiro Você tem noção? Eita Valeu, mole Valeu, Gabriel Valeu, Lara Mano, se dá ban Eu não sei, tá ligado, tropinha? Mas ficar no chão E perder ponto Com os caras atravessando a parede Tá osso, meu parceiro Ô, Vanope Tem 19 e vivo Eu tô muito alto, irmão Eu vou morrer de... Sabe o que, ô, Vanope? Se eu tiver voando aqui Eu vou encontrar outro cara voando Já pensou eu, velho Ó, ó, trocando aí, guarito Guarito, guarito aí com vocês, ó Calma, relaxa, relaxa Que eu vou segurar a ponta aqui pra vocês Mano, 18 e vivo Olha o tamanho da safe, tropa Meu irmão Meu parceiro Ave Maria, doido Eita Já foi de base E, Vanope Gostou da estratégia? Carai, foi pior Carai, doido Foi diferente, Vanope Hã? Aham Ó Caramba, doido Ave Maria, tropinha Avisa pra geral, doido Manda pra vocês amigos Hã? Tem os carinhas que não comem Vai, Dinho, vai Que ajuda aí, Dinho Olha o tanto de gente trocando, tropa Ô, mas eu vou reportar pra Garena Eu vou reportar pra Garena Vou reportar pra Garena Mas, rapaziada É uma forma aí de farmar uns pontinhos, mano Eita Já tomou o famoso Já tomou o famoso, meu parceiro Se o cara fizer isso Eu tava precisando de matar, mano A partir de matar dois E vai, isso já era Mano, eu não Ó Eu não tô matando ninguém Não tô prejudicando o jogo nem ninguém O cara que vai dar boiá O cara vai dar boiá Não vou tirar o boiá de ninguém Eu não tô fazendo nada demais, né, tropa Eu vou morrendo Eu vou ficar só em segundo Já vou ficar aqui na rodela aqui, Fanope Porque senão vai dar ruim, ó Mano, é muito difícil, Fanope Fanope, vou botar pra descer, mané Vou botar pra descer, mané Não, não desce não Se você descer, você vai perder Fica aí até o final Pra não ver o que que vira aí Não, mas eu vou descer Vou descer porque eu vou morrer, mano Escuta Eu vou descer Já botei pra descer Já era desgrava Não, não, não Eu vou ficar em segundo, Fanope Tá muito Eu tô matando Ai, é um bonitinho, cara É um bonitinho, cara Deu um bocão Desaí, Dinho Dezessete segundos, Dinho Calma, Dinho O pai tá chegando Mano, até pra descer é lento o bagulho, ó Aí, não dá pra descer não, mano Tô muito alto, mano Tô muito alto Tô impossível descer, tropa Papo reto Dinho, olha pra cima Pra ver quantos metros aí tá Impossível descer, mano Ai, ai, ai Ai, ai Ai, eu vou tomar na beiradinha Eu vou tomar na beiradinha Ferrou, ferrou Eu vou dar boiá, viado Ai, ai, ai Ai, ai Já era, mas tá muito alto Acho que vai se matar tudo lá, mano Eu não sei aonde que tá a safe Eu não sei aonde que tá a safe A safe tá pra cá Boa Boa, comecei a tomar dano Comecei a tomar dano Fica dano Fica dano, Dinho Ganhamos Ganhamos Ai, mano Cadê meu corpo caindo? Vai ter? Vai ter meu corpo caindo? Não vai não Caramba, doido Na moral Fanop 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 Papo reto, meu Esbagacei, meu piba Esbagacei, doidão Fanop Fanop Fanop